O meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas suas altitudes Ficam sorrindo Mas, mesmo assim Vou distribuir O meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas suas altitudes Senhor Não sei porquê Mas, mesmo assim Vou distribuir Oh, se tu soubesse Com o sol tem carinho Muito branco Eu quero te querer E como esse seu amor Eu sei que tem As vivenças Mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem sentindo o cano A cruzada Mulher Não sei porquê Zona Matar essa paixão que me devora Por assim, eu sou assim Então, você me fez bem do ferido Eu sou assim Oh, se tu soubesse com uma sota Um carinho de muito amor, tudo que te quer E como esse céu não vem Hoje que tu não te verias, não tem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem senti o carinho Dos rávios meus A procura dos Deus Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem